Este é o extrato de notícias do programa Verde Mar, desta quarta-feira, dia 15 de julho da pandemia de 2020. Já quero reforçar o pedido para quem ainda não fez, se inscrever no canal, dar aquele joinha, ajudar a divulgar e compartilhar as notícias, principais notícias socioambientais do dia e algumas das pesquisas científicas publicadas recentemente. Então, se ajeite aí, que é a hora de notícia. A gente já começa as nossas notícias do dia, lembrando que ontem foi o Dia Mundial da Orca, a data que foi criada em 2013 como uma forma de alertar para a conservação desses animais, que são aí muito capturados, digamos assim, para fazer shows e tudo mais. Então, o Dia Mundial da Orca, dia 14 de julho, a gente começa o programa lembrando essa data para celebrar. E agora, seguindo para as nossas notícias, eu começo aqui pelo G1, que tem a notícia de que um golfinho, uma baleia jubarte e quatro pinguins foram encontrados em Búzios, na região dos lagos, no Rio de Janeiro. A jubarte estava lá no sábado, encontrada na praia do Mangue das Pedras e foi retirada na segunda-feira de manhã. O golfinho foi encontrado sem a cauda, muito provavelmente, depois de uma interação com o petreço de pesca, a rede de pesca, perdeu a cauda e foi encontrado morto na praia de Tucuns. E os quatro pinguins foram resgatados e levados para a CTA Meio Ambiente, que é a empresa que faz o projeto de monitoramento de praias ali na região dos lagos, no Rio de Janeiro. Seguindo essa notícia de encalhes e baleias aparecendo por aí, no Nordeste, em Beberibe, na costa leste do Ceará, uma baleia-piloto foi encontrada ali na praia e aí até ontem ainda não tinham conseguido desencalhá-la de lá. E está lá o pessoal do Aquasis, que é uma ONG da região, que trabalha com os peixes boi, estavam dando o suporte para ver se conseguiam desencalhá-la. Seguindo nas notícias, vamos para o site da Conexão Planeta, que é mais uma tentativa de sensibilizar o governo a olhar com mais cuidado para as questões relacionadas ao desmatamento da Amazônia e a conservação ambiental. Em carta, ex-ministros da Fazenda e o presidente do Banco Central defendem o fim do desmatamento, combate à crise climática e a economia de baixo carbono. As mensagens dos investidores internacionais ao governo brasileiro têm sido claras. Se o desmatamento continuar no ritmo atual, eles deixarão o país. Nos dias de hoje, nenhuma empresa quer ter seu nome envolvido ou sua reputação em risco devido a assuntos relacionados à preservação ambiental ou, melhor, à falta dela. E nas últimas semanas, o governo do Capitão Corona recebeu uma série de alertas, escritos, verbais, entidades, companhias estrangeiras, fundos de investimento internacionais, alertando para a ineficácia do Brasil para conter o desmatamento e já tem gerado sanções comerciais. A gente mesmo já falou aqui, acho que na semana passada, se eu não me engano, que a produtora norueguesa de salmão, Greek Seafood, parou de comprar a soja da Cargill brasileira, enquanto não tiver uma resposta para essa questão do desmatamento. Então, nesse mais um sinal de alerta para o Bolsonaro, a sua equipe, os ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central divulgaram ontem, terça-feira, dia 14 de julho, uma carta pública que defende a retomada da economia brasileira pós-pandemia com foco na preservação ambiental. Em compensação, no Ceará, a galera está lá tentando destruir a área das dunas do Sabiaguaba para construir um loteamento. E aí o Ministério Público do Ceará, depois de uma mobilização aí nas redes sociais, eu não sei quem acompanha os grupos aí, acabou recebendo vídeo do pessoal fazendo um protesto contra este loteamento, e aí o Ministério Público do Ceará recomendou, acolheu a denúncia e está cobrando ações dos governos para que pare esse loteamento que detonaria uma grande área, o equivalente a 50 campos de futebol numa área de preservação ali na região de Fortaleza. Indo agora para o eco, o governo exonera a coordenadora do INPE em meio à notícia sobre a alta do desmatamento. Mais ou menos o filme que se repete com o Ricardo Galvão, ano passado, ele simplesmente divulgaram os dados que estão aí, que são fatos, os dados científicos de satélite, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e aí ao invés de se preocupar com a mensagem, eles vão lá e detonam o mensageiro. Então em meio à alta nos alertas de desmatamento, o governo federal exonerou na segunda-feira a pesquisadora do INPE que coordenava os trabalhos de monitoramento de desmatamento e devastação florestal da instituição. A exoneração foi assinada pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, pasta a qual o INPE é vinculado. Lúbia Vinhas é doutora em computação aplicada e servidora de carreira desde 1997 no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e ocupava o cargo de coordenadora-geral de observação da Terra desde março de 2018. É nesta coordenação que projetos de monitoramento do desmatamento e uso da terra na Amazônia estão inseridos como o DETER, o PRODES e o TERRACLASS. Galera, não adianta matar o mensageiro, o problema é a mensagem. O desmatamento está crescendo sem parar e a gente já falou disso, o estopim disso tudo foi a notícia que a gente deu aqui na sexta-feira, que o mês de junho foi recorde, foi maior ainda do que o junho do ano passado e o primeiro semestre, o maior aí nos últimos 15 anos. E aí indo para o nosso site, projetoverdemar.com, com as notícias, além dos programas, os últimos vídeos, uma das notícias é uma pesquisa que foi publicada recentemente na Marine Pollution Bulletin, mostrando que um grupo de pesquisadores canadenses identificaram partículas de microplástico no trato gastrointestinal de belugas, Delfinapterus leucas, microplásticos, eles representam uma preocupação ambiental global cada vez maior, tendo sido detectados em várias espécies aquáticas. No entanto, pouco se sabe sobre a presença de microplástico em espécies de nível trófico mais alto, incluindo cetáceos, principalmente porque a análise precisa ser feita com o animal morto, você precisa analisar o estômago, o trato gastrointestinal, e geralmente você vai encontrar o animal já morto, já muito provavelmente por causa disso. E aí, para realizar, os pesquisadores trabalharam com monitores comunitários e caçadores de Tuktu e Aktuk, territórios no noroeste do Canadá, ali perto do Alasca, na ilha de Hendrickson, para mostrar sete belugas machos entre 2017 e 2018, saudáveis, porque ali eles têm uma caça artesanal que é permitida para subsistência, então eles fizeram um acordo e conseguiram fazer essas amostras, e aí foram identificados ao todo 350 partículas suspeitas de ser microplástico, aí fizeram uma análise mais detalhada, 81 delas, 23% foram confirmadas através de espectroscopia. A maior parte era de microfibra de tecido, e aí para evitar uma contaminação, toda a equipe foi com tecidos com fibras naturais, mesmo assim foram coletadas amostras, é uma pesquisa bem minuciosa, é interessante, tem o link para o artigo completo da Marine Pollution Bulletin, quem quiser mais detalhes acessar ali, as belugas, esses seres tão lindos e carismáticos. E aí uma outra notícia que bombou aí nas redes essa semana, quem não viu é porque não está acompanhando, é o elefante marinho que apareceu na praia de Ipanema, ali no atuador, na verdade é um, mas da família das focas surgiu uma polêmica, se era um leão marinho, se era uma foca, se era um elefante marinho, o que importa é que esse animal apareceu lá e ficou nadando com fotos lindas que a galera registrou, e aí a gente vai, mais um mamífero marinho aparecendo por aí. Certo, gente? Então o assunto de hoje, como eu falei, é o projeto Ilhas do Rio, com monitoramento de baleias e golfinhos, e a gente vai conversar com a Liliane Lodge daqui a pouco, que é a coordenadora desse projeto, dessa parte do projeto no Ilhas do Rio. Nos quase 10 anos do projeto Ilhas do Rio, uma das pesquisas científicas de longa duração envolve o monitoramento de baleias e golfinhos, que utilizam a região para descanso, alimentação e cria de filhotes. As ilhas do Rio estão no caminho, por exemplo, das baleias jubarte, que todos os anos saem das áreas de alimentação mais ao sul e seguem para a região de abróleos, na Bahia, para reproduzirem-se. Outra espécie frequentemente encontrada na região é o golfinho flipper, ou o nariz de garrafa, que encontra uma maior disponibilidade de alimento nas áreas protegidas. Este trabalho de monitoramento é feito através da foto-identificação, que permite reconhecer por meio de marcas naturais no corpo cada indivíduo ao longo do tempo e em diferentes locais de registro. Como a jubarte, batizada de Georgina, identificada nas proximidades da Ilha Rasa em junho de 2018 e reavistada nas Ilhas Georgias do Sul e Sanduíches, em dezembro de 2019. Além das imagens servirem para fins científicos, também são importantes para a divulgação e sensibilização da sociedade para a conservação destes tão importantes e tão ameaçados animais. Estas foram as principais notícias e informações socioambientais e de pesquisas científicas desta quarta-feira, dia 15 de julho, da pandemia de 2020. E a gente teve um papo também com a doutora em Biologia e responsável pelo monitoramento de cetáceos, baleias e golfinhos do projeto Ilhas do Rio nesta nova fase. Para quem quiser acompanhar a entrevista completa, tem só clicar no botãozinho aqui ou então acompanhar os programas Verde Mar ao vivo, tem também, vai aparecer aqui, é só clicar, se inscrever no canal, reforçando os pedidos aí. Valeu, galera! Sexta-feira tem mais. Até a próxima. Quem puder, fique em casa. Sigam nossas redes sociais em arroba Projeto Verde Mar e o nosso site no projetoverdemar.com. Valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.